diz pra gente de onde você está nos assistindo e você também que entende que esse programa é uma benção pra você tem um QR Code aqui também na tela que você pode fazer uma doação doar para fb arroba gmail.com ok? E aí você pode colocar o seu telefone assim mirada na sua TV Smart aí ou até mesmo aí buscar uma forma de estar aí cooperando com a gente pra gente dar continuidade a nossa programação eu sou muito grato a Deus pela sua generosidade quem é Neemias? Maravilha Para o Fábio Bom Dentro dessa porção escriturística Dessa perspectiva toda gente, o nome Neemias significa o Senhor consola é importante a gente falar aqui nesse momento aqui do podcast que Neemias foi um homem que foi um grande reconstrutor ele estava numa localidade chamada Susã, capital da Medopérsia e ele era um homem que era copeiro do rei, chamado Ataxés I e nesse momento que ele está servindo ao rei ali ele recebe uma notícia de que Jerusalém Judá estava destruída, assolada, queimada, quebrada tudo aquilo que tinha de ruim, de caos, se encontrava na sua cidade natal ele recebe essa notícia, a Bíblia declara pra nós no capítulo 1, verso 1, que ele recebe essa notícia e a partir desse momento que Neemias recebe essa notícia, esse reformador se levanta um grande líder se levanta ali dentro e a Bíblia diz pra nós, gente, que ele começa a orar ele recebe essa notícia ele ora, chora, lamenta-se durante aproximadamente quatro meses, pastor Paulo Nascimento e a partir desse momento que ele se lamenta quanto a isso, no capítulo 2 do livro de Neemias eu estou discutindo isso aqui no livro todo ele vai se apresentar diante do rei pedindo pra que esse rei pudesse liberá-lo pra essa missão agora você imagina um homem que recebe uma notícia que a sua cidade natal está quebrada, destruída tudo sob escombros queimada ele recebe essa notícia ruim e duas lições eu aprendi com ele a primeira lição que eu aprendi com Neemias que é pra nossa vida aqui hoje e você que está assistindo aqui é que Neemias ele orou e jejuou durante muito tempo pra poder ir diante do rei e a primeira coisa que eu aprendi com Neemias foi a seguinte nunca despreze o poder de um jejum e de uma oração ele vai diante do rei e quem chegava diante do rei triste tinha sua cabeça cortada era decapitado só que ao invés do rei mandar matar Neemias o rei assina embaixo aquilo que Neemias queria no seu próprio coração então o poder do jejum e de uma oração faz com que o rei libere projetos que você tem no seu coração para haver uma grande reconstrução primeira coisa que eu aprendi dele primeira verdade a segunda verdade que eu aprendi dele pastor Paulo Nascimento e está no livro isso repito na Bíblia Sagrada é que Neemias recebeu uma notícia ruim isso aqui é pra alguém que está assistindo a gente aqui hoje e essa notícia ruim que Neemias recebeu do seu irmão Anani ao invés de prostrar Neemias na Medopérsia fez ele se colocar à disposição de Deus para começar uma grande reconstrução eu não sei pra quem eu falo nesse podcast aqui eu sei que vai passar por muita gente aqui eu não sei se você recebeu uma notícia ruim por esses dias por esses meses por esse ano talvez você pegou o telefone celular hoje e alguma mensagem que chegou no seu coração aos seus olhos entristeceu você mas saiba de uma coisa notícia ruim pra Deus não é sinônimo de derrota aquilo que veio pra Neemias pra poder derrubar Neemias na verdade foi combustível do céu pra começar uma grande reconstrução que na minha cabeça é muito paradoxal ele está servindo um símbolo de alegria que é o vinho principalmente no movimento judaico e ele está com seu coração triste exatamente Neemias eu arrisco até dizer que ele é o que muitas vezes nós temos que ser no púlpito fato às vezes mesmo estando com o coração triste a gente vai continuar quantas vezes servindo alegria que é a palavra de Deus exatamente quantas vezes quantas vezes tristeza é terrível tristeza continua mas continua servindo e interessante Fábio que nenhum de nós estamos isentos de situações adversas e notícias ruins verdade a posição de Neemias de se colocar é não se fazer de vítima concordo concordo plenamente e às vezes a gente vive um universo em que muita gente se coloca como vítima e diz que ah ninguém me viu ninguém ninguém ouvi do céu e mais alguma coisa acrescentar? as pessoas que se colocam às vezes como vítimas elas estão trocando o propósito que Deus tem para de referência para ser uma vítima quando a pessoa larga essa questão de se vitimizar automaticamente entra num caminho de ser uma referência para alguém então quando a gente larga o vitimismo de lado pode ter certeza Deus vai te levantar para você poder ser uma referência para alguém que está perto de você quem é de fato o Esdras nos nossos dias o que seria essa figura? o Esdras nos nossos dias é uma pessoa que se levanta com conteúdo bíblico porque ele era um escriba e um homem versado naquilo tudo aquilo que a Torá dizia e ele se levanta nesse meio tempo para poder confrontar também pessoas quem sabe eu estou diante de um Esdras aqui hoje e um detalhe importante sobre isso aqui no meu livro eu falo sobre isso é que esse homem chamado Esdras ele se aprofunda muito ministerialmente na palavra de Deus e tem uma frase aqui no livro que eu quero compartilhar com você que está nos assistindo diz assim a profundidade ministerial é de responsabilidade nossa a amplitude do ministério é responsabilidade de Deus então você se aprofunda naquilo que Deus lhe chama que é isso aqui escrituras sagradas que o próprio Deus se encarrega de poder soprar você para você fazer a obra dele mas a glória continua sendo dele não nossa maravilha mais alguma coisa acrescentar? nesse contexto aqui vamos seguir em frente vai então tá bom vamos lá é porque você vê hoje uma turma que não tem mais a aplicação na palavra tem muito pregador que é fast food muito já aconteceu com você de pregador falar assim manda uma mensagem para mim aí Fábio muito muito como se fosse uma profecia ou como se fosse alguma coisa que fosse instantânea dá um rema aí para poder pregar manda para mim aí agora aí eu pensei que só acontecesse em São Gonçalo Daniel aí ó aí lá no Rio acontece também muito rapaz eu pensei uma época em viver de escrever mensagem para os outros sério mesmo dá dinheiro dá dinheiro né nos Gideon os caras pregavam com os bolsos dos outros não erravam é verdade e quando ele ouve uma mensagem todinha de alguém consegue gravar tudinho coloca tudo de novo até a língua estranha ele consegue copiar do outro ai meu Deus do céu São Gonçalo não tem isso não São Gonçalo Rio de Janeiro Rio de Janeiro só para Itaboraí mais para o interior o começo do interior jogou tudo para Itaboraí a gente abriu essa porta para o lado de lá Deus que me perdoe e perdão também aos irmãos que são pregadores de Itaboraí que eu conheço muita gente boa lá também mas a gente está rindo brincando aqui mas são coisas que deixam a gente preocupado como igreja como liderança o Fábio ele é além de pregador ele é professor na IBD ele ministra em algumas igrejas estudo bíblico a galera que está aqui agora na live está aqui falando do Fábio também fala da Karine eles são pessoas que quem acompanha a Karine está sempre vendo as lives lá com muito conteúdo bíblico exatamente e vou dizer para vocês para mim é um diferencial é um diferencial porque a palavra tem esse poder de fazer essa diferença na vida daquele que se esmerou por aquilo porque Esdra ele tem um discurso longo e é como no Shabat na sinagoga ele é bem exaustivo ele é verso a verso ele vai ruminando e as pessoas não querem mais pensar no que está escrito ali elas querem uma caixinha de surpresa igual antigamente tira o versículo aí tira o versículo caixinha de promessas se você é meu pastor não me faltará amém é quando ele falava assim conserta tua casa não isso aqui não Deus devolve lá fugir da prostituição ninguém quer essa parte não tem essa aqui é para o irmão dava o versículo para o outro lembra ou então o cara está na igreja fulano não quer para estar aqui ouvindo não irmão é a gente que está ali Deus tem uma palavra para quem está ali Deus não fala com ausência fala com presente como pode isso agora você falou igual um amigo meu como pode isso o Alexandre Pequeno ele fala sempre assim como pode isso você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias por mais tempo doando uma oferta tem o QR Code na tela tem o doar para fb arroba gmail.com você escolhe a forma aí deixa Deus te usar deixa Deus te usar